Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, manhã desta segunda-feira, 17 de abril de 2023. Vamos indo por aqui para mostrar um pouquinho como andam as coisas aqui nas ruas de fogo. Sábado foi de movimentação intensa, estivemos aí filmando as imagens na parte interna. Aqui foi uma das entradas que funcionou no último sábado, a entrada do credenciamento foi por aqui. Então todo mundo que veio para o evento a trabalho teve que se credenciar usando uma dessas entradas. Não estava todo esse material aí, estava tudo limpinho. Acredito que sejam ainda questões... Deixa eu desabilitar os sensores aqui. Aí, beleza. Questões relativas aí ao próprio evento, né? A gente entrou... Eu entrei por ali, ó. Era a portaria de serviço, credenciamento estava sendo feito todo desse lado de cá. E a gente entrava ali um pouco mais abaixo, né? Ou entrou aqui, não lembro agora. Acho que a gente entrou aqui mesmo. Então, pessoal. Baseado no evento de sábado, a gente acompanha agora, ó. Muita movimentação acontecendo aqui na entrada que vai ser utilizada aí de carga e descarga, né? A gente vai ter entradas específicas para cada uma das coisas aí. A entrada do público, a entrada dos veículos de transmissão lá, o TV Compound. Aqui vai ser a entrada de carga e descarga. Estando aí registrada essa movimentação intensa ainda. Vimos agora, num vídeo mais cedo, tem um palco sendo montado lá. Do outro lado, do lado inverso, em relação ao que foi o evento do sábado. Ainda não sabemos do que se trata aquilo lá, não. E aí... Essa entrada ainda foi... Ela foi utilizada. Tinha muita gente que estacionou o carro por aqui. E eu tive que estacionar, por exemplo, aqui do lado também, ó. Acabei estacionando o carro bem aqui do ladinho no sábado. Nessa rua aqui do lado, porque eu tava com muito equipamento para descarregar, né? Apesar de estar com ticket de estacionamento, acabei estacionando aqui na rua. Eu cheguei sozinho aí para carregar tudo aquilo. Realmente estava mais complicado, né? Vou botar os sensores aqui. Então tem muito trabalho acontecendo aqui nas ruas de fogo. Justamente devido a essas questões aí de logística, de entrada e saída. Opa! O meu aplicativo parou de funcionar. E o drone tá lá no alto. Vocês vão ver, provavelmente, uma interrupção aí nos vídeos. O aplicativo fechou sozinho. Eu tô com o drone lá no ar. Tô vendo... Eu tô vendo ele lá paradinho lá. Mas eu tô sem vídeo nesse momento. Aí abriu de novo. Vocês vão ficar sem vídeo em alguns momentos aí, ó. Aí voltou... Continuou a filmar. Ainda bem. Voltou aqui com 3 minutos e 32 minutos de vídeo. É, hoje tá tenso aqui, viu, cara? Nossa, eu já tive o segundo problema que eu tive hoje. Eu esqueci. Eu fiz um vídeo. Movimentei o carro pra cá. O controle deu uma esquentada aqui, né? Eu acho que ele travou. Então tá aí, ó. Movimentação aqui nas ruas de fogo. Muita entrada e saída. E uma das questões mais importantes aí do estádio. Pra que seja uma arena multiuso e concorra. Acredito como pra ser a melhor localidade pra se fazer eventos aqui em BH. Justamente devido a essas questões aí de logística, né? Eu fiz um voo mais cedo na parte interna. E realmente já tinham desmontado todo o palco do evento. Não tinha mais nada lá. E já estão montando um outro. Então dá pra perceber a velocidade com que tudo pode ser montado e desmontado por aqui. Vai ser o diferencial da arena pra competir e ser o melhor local de BH pra se fazer eventos, né? Imagina o produtor não ter que preocupar aqui uma semana antes. Um dia, talvez dois, sejam suficientes pra montagem e desmontagem do evento, ó. Aqui, ó, pro evento de sábado, as faixas todas foram pintadas. Essa rua tava fechada aí. Pro acesso dos veículos, né? E também fecharam o acesso ali na parte interna. Pra evitar que a galera usasse essa via como trânsito, né? Devido as obras aqui na via expressa, o trânsito tá ficando pesado principalmente na parte da tarde. A galera poderia dar uma malandragem aí e entrar por dentro do estágio pra poder cortar um caminho, ó. Todas as faixas pintadas por aqui, ó. A pessoa perguntou também sobre esse afunilamento que a gente tem. Uma entrada pequena pra apenas duas faixas aqui e lá na frente ela fica mais larga, né? Mas, de certa forma, é intencional. O inverso que seria complicado porque traria um gargalo maior na entrada aí da via expressa, né? Um trânsito mais apertado. Então os carros vão passando, entrando. A partir desse ponto as faixas começam a ficar mais largas. E aí é possível que os veículos aguardem, hein? A sua vez de entrar no estacionamento, dali pra frente já ficamos com quatro faixas ali, né? E esse é proposital. Acaba ocorrendo um armazenamento de veículos. Vira um desafogo o trânsito. Esses carros saem da via de acesso rápido, mas de maneira mais eficaz e podem armazenar aí mais carros nesses trechos aqui em frente, ó. E aí, vamos fechando esse vídeo, ó. Vou fazer uma abertura aqui. Conversando com o meu amigo João. Opa, os pássaros estão aqui de novo. Ele disse que um engenheiro estimou aqui em mil veículos esse local de armazenamento, ó. Ó, agora fica de olho nos pombos aqui, ó. Eles não atacam, mas eles ficam perturbuando a gente aqui, enquanto a gente não sai aqui do território deles aqui. Então, pessoal, eu vou por aqui encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo! Contra aí Otoque E aí E aí